Olá! De sexta a domingo, a cidade de Belém, no Pará, é a sede dos Diálogos Amazônicos, evento que reúne governo, entidades e sociedade civil para debater os desafios e potencialidades da Amazônia. A cerimônia de abertura contou com a presença de ministros e autoridades do governo. Veja como foi a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Companheiros, companheiros, companheiras, parceiros, parceiras, amigos, amigas, parentes e parentas, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero cumprimentar de um modo muito especial esse parceiro de jornada de governo, nosso companheiro da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio, por ter organizado juntamente com todos nós do governo federal esses diálogos Amazônicos. Parabéns, Márcio, pelo seu esforço, por toda essa arquitetura social que faz com que estejamos aqui para apresentar aos presidentes de nossos países Amazônicos aquilo que são as aspirações dos povos da Amazônia. Quero cumprimentar de um modo especial, querido amigo, o cacique Raoni, que acabou de fazer uma fala forte, dizendo para nós o que ele espera dos verdadeiros amigos da Amazônia. Cumprimento o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e agradeço por generosamente nos receber em seu estado e de nos propiciar esse espaço para esses encontros. E de um modo especial, aquele que está nos anfitrionando, que é o meu amigo, querido, prefeito Edmilson, que também nos acolhe. Eu gostaria de poder citar a todos os colegas da mesa, mas nós temos que ser econômicos no tempo, e eu vou fazer aqui uma saudação muito especial, não é? A uma pessoa, e nessa pessoa eu cumprimento a todos que estão no dispositivo de honra, que é a minha querida amiga, presidente da FUNAI, Joene Yapichana, que aqui representa a primeira mulher indígena, ministra em 500 anos de história, Soninha Guajajara, que por motivo de força maior não pôde estar aqui. Nós estamos aqui para após 14 anos em que os países que compõem a OTCA não se reuniam, possam se reunir. É uma convocação feita pelo presidente Lula, após ter enfrentado tempos difíceis aqui no Brasil, de ameaça da nossa democracia, de ameaça das políticas públicas, de ameaça de tudo aquilo que faz com que a gente possa avançar na defesa da justiça social, da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. O presidente Lula fez essa convocação para todos os senhores presidentes dos países que fazem parte do tratado de cooperação amazônico e que também chamou outros presidentes de países que têm uma relação muito forte com a floresta ou que são detentores de florestas tropical. Mas fez questão de chamar também as sociedades, representantes dos mais diferentes setores, das comunidades tradicionais, representantes dos movimentos sociais, ambientalistas, ativistas, a academia, o setor empresarial, todos os segmentos da sociedade brasileira, para que possam fazer esse diálogo e apresentar aos senhores presidentes da República aquilo que são as expectativas da sociedade brasileira para aqueles que irão compor a cúpula. Nós tivemos um processo preparatório em Letícia e o que nós estamos fazendo aqui dando continuidade a esse processo preparatório. Mas daqui nós teremos uma declaração de todos os presidentes que detêm a Amazônia. E há uma expectativa muito grande de, em plena mudança climática, de destruição avançada da nossa floresta, de todas as formas de criminalidade, do garimpe legal, de atividades criminosas na nossa região, a gente possa sair daqui com uma declaração que vai nos trazer esperança. Eu posso dizer aquilo que é a minha esperança, que a gente possa sair daqui com um mandato para que os nossos países trabalhem conjuntamente para que a gente tenha um modelo de desenvolvimento que propicie a sustentabilidade em todas as suas dimensões, na sua dimensão econômica, na sua dimensão ambiental, na sua dimensão social, na sua dimensão cultural, na sua dimensão política e na sua dimensão ética e na sua dimensão estética. Que a gente saia daqui com o mandato de que o povo da Amazônia aprenda e ensine, ensine e aprenda como é que a gente pode bem viver no Brasil e no mundo. Eu não vou me estender muito, Márcio, queridos amigos que estão aqui. Eu só tenho mesmo é que agradecer de, pela terceira vez, ter a alegria de ser a ministra do meio ambiente do Brasil em um dos momentos mais difíceis. Mas eu quero trabalhar no âmbito da OTCA, assim como o meu companheiro Fernando Haddad, assim como o Márcio, assim como o Soninha, todos com os nossos contrapartes, os ministros de meio ambiente dos nossos países irmãos, para que a gente possa pensar um modelo sustentável de desenvolvimento para a nossa região. Que essa cúpula não demore mais 14 anos, que essa cúpula não seja mais um evento, mas que seja um momento de implementação de políticas que façam a diferença aqui no mundo, afinal de contas, a Amazônia. Muita gente diz que ela é o pulmão do planeta, ela não é o pulmão apenas, ela é o coração, ela pulsa, ela pulsa para todo o planeta vida. Aqui é uma explosão de beleza, de riqueza, de vida, de tudo que vale a pena preservar. Eu queria dizer, para concluir, eu vi o Márcio recomendando ali alguns colegas, não é? E eu já estou extrapolando. Mas, quando a gente faz um evento como esse, e a gente quer mostrar mais do que a nossa roupa de festa, e a gente quer mostrar mais do que aquilo que a gente se adorna, seja da nossa economia, seja da nossa indústria, da nossa ciência, da nossa tecnologia. Quando a gente quer mostrar a nossa alma, quem é que a gente chama? A gente chama os caiapó, a gente chama o povo indígena, e eles vêm aqui com a sua força, a sua singularidade, e se apresentam. Mas não pode ser uma apresentação, tem que ser uma invocação, para que qualquer modelo de desenvolvimento que seja pensado pelos nossos países, preservem a sua singularidade, a sua cultura, a sua economia, a sua espiritualidade. É por isso que o presidente Lula fez questão de subir a rampa, junto com o nosso sábio e guerreiro Raoni. É por isso que quem passou a faixa para ele foi o povo brasileiro. E nós queremos, junto com os países que compartilham a floresta amazônica, nos somarmos para o esforço de um novo tempo. E esse tempo tem a ver com esses diálogos. Eu encerro dizendo que dialogar, Márcio, com tanta gente, com tantas diferenças, eu diria que nós vamos ter aqui um verdadeiro cipuau de palavras, de conversas. E a Amazônia tem muitos cipós. Vocês estão vendo aquele cipó ali, todo enrugadinho? Aquilo se chama cipó de escada. Que seja uma escada para o futuro, que começa aqui no presente. Porque essa Amazônia que vai dialogar nesse cipuau de palavra, tem cipó de ambé, tem cipó de tracoar, tem cipó de fogo, tem cipó de tinguim, tem cipó de escada, como esse que está aqui. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos os países e das almas amazônicas. E para encerrar os discursos, eu convido agora o organizador dos diálogos amazônicos, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Boa noite, Pará! Boa noite, Amazônia! Boa noite, os países amazônicos que aqui estão. Boa noite, Brasil! Eu vou ser muito breve, mas eu queria iniciar dizendo que eu trago aqui o abraço e o carinho pela Amazônia e pelo povo da floresta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero cumprimentar o governador Hélder Barbalho e agradecer pela acolhida, pela forma como sua equipe tratou a equipe do governo federal, pela competência do seu time, que nos ajudou a fazer esses gigantes diálogos da Amazônia. Aliás, eu cheguei hoje à tarde, cheguei de manhã e encontrei um jornalista amigo meu e ele disse assim, isso aqui está muito grande, isso está gigante, tem muita gente. Eu disse, está do tamanho da Amazônia. Está do tamanho do compromisso que nós temos que ter com a Amazônia. Aí ele disse, mas está muito sofisticado. Está tudo muito com gosto. Aí eu disse, quer dizer que para os chefes de Estado pode ser sofisticado, para os empresários pode ser sofisticado, mas para o povo, para os movimentos sociais não pode ser sofisticado. É sofisticado sim, porque esse é o padrão do compromisso do presidente Lula com o povo brasileiro e com a Amazônia. Eu queria dizer a vocês que é muito emocionante estar aqui hoje, porque foi muito difícil chegar até aqui. E eu estava vendo o Marinda falando, e eu tive a honra de trabalhar com ela no primeiro governo do Lula. Eu fui superintendente do Ibama no meu estado quando ela era ministra. E eu sei do símbolo que ela é dessa luta. E eu estava dizendo a ela, Marina, Nós vivemos para ver o meio ambiente ser central nas políticas públicas do Brasil. É muito emocionante estar aqui, porque foi muito difícil estar aqui. Vocês sabem o que nós passamos todos nós. Nós vimos um presidente, o maior líder popular desse país, que o país sofreu uma prisão injusta, ilegal e arbitrária. Nós vivemos quatro anos de interdição da participação social. Nós vivemos quatro anos sem poder falar, sem poder gritar. Nós vivemos sob ameaça constante do fascismo. Mas nós chegamos aqui. E eu queria dizer a vocês que com todo respeito a todos que ajudaram, os deputados e deputadas como eu era, os governadores e governadoras, os vereadores, os prefeitos e as prefeitas, mas teve uma coisa que foi fundamental, que foi muito importante. Foi a resistência do povo brasileiro e dos movimentos sociais. Vocês foram responsáveis pela democracia voltar, pelo Lula voltar e por nós estarmos aqui. Uma salva de palmas aos movimentos organizados do Brasil. Eu quero agradecer, Edmilson, pela acolhida nessa cidade maravilhosa, nessa Belém, capital da Amazônia, portal, como disse aqui, Dira, da Amazônia. E, aliás, é tanta emoção que a Dira Paz, essa cabocca paraense, deu uma aula aqui de amor pela Amazônia e pela sua terra. Quero abraçar todos os meus colegas ministros que estão aqui. E eu queria pedir licença a todos para cumprimentar no ministro paraense, Jader Barbalho, ministro das cidades, e da minha querida companheira, símbolo da luta ambiental do meu país, Marina Silva. Quero cumprimentar o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, e o senador Beto Faro, do Pará. E quero abraçar todos os movimentos sociais organizados aqui. Todos os movimentos que aqui estão, do Brasil e dos oito países amazônicos. Patrícia, Lêmel, Luiz Marina, Ana, Iris, Kleber, Silene, todos que aqui estão em cima representam o conjunto dos movimentos sociais do nosso país. Eu tinha escrito um discurso, mas quando eu vinha para cá, eu deixei ele de lado. Eu digo, eu não vou falar, eu não vou ler discurso. Eu anotei uns pontos, que uma parte eu já falei aqui, e que eu queria concluir essa participação de hoje. O presidente Lula está fazendo história e, no marco desses novos tempos, convocou a cúpula dos países amazônicos. A Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiânia, o Peru, o Suriname, a Venezuela e o Brasil. E convidou a França pela Guiânia, convidou os países que têm florestas topicais de pé, a Indonésia e os Congos. E nós, movimentos sociais e governos, criamos os Diálogos pela Amazônica, os Diálogos Amazônicos, numa parceria com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Belém. Porque a participação social, ela é o centro da construção de um projeto coletivo. Isso aqui hoje é uma prévia, Helder, do que o Pará vai fazer e o Brasil na COP30. Será a maior COP do mundo. Hoje se inicia diversos debates. Eu circulei hoje à tarde por todas as plenárias autogestionadas. Vi a plenária liderada pela ministra Sida. Fiquei lá no final quietinho, vendo a plenária liderada pelo ministro Silvio. Aqui nós teremos cinco plenárias temáticas, três plenárias transversais e 405 plenárias e atividades autogestionadas. É um evento gigante mesmo, do tamanho da Amazônia. E esse debate que vai ser tratado aqui será organizado em relatórios e será apresentado por cinco representantes dos movimentos sociais do Brasil e dos países que nos visitam à cúpula dos presidentes amazônicos. Temas como a mudança do clima, como o combate e a prevenção do desmatamento. Aliás, a ministra Marina e a ministra Luciana anunciaram ontem que nos primeiros sete meses, seis meses do governo do presidente Lula, o desmatamento caiu 42,5%. Isso é uma demonstração do compromisso do presidente Lula, da liderança da ministra Marina nesses tempos novos de democracia. Temas como o combate aos crimes ambientais e aos crimes contra o povo da floresta. A redução das desigualdades, a desintrução de deras indígenas, que numa parceria inédita de todos os órgãos do governo federal e o governo do Estado, fizemos a desintrusão mais bem-sucedida da história que foi a do alto rio Guaná, respeitando os povos originários. E aqui estão debates sobre mulheres, sobre quilombolas, ministra Niel, sobre os povos das florestas, sobre o saneamento ambiental que é fundamental para as cidades e para os que vivem nas cidades da Amazônia. Sobre cuidar das pessoas, cuidar das pessoas dos povos das florestas, dos trabalhadores, dos assentados e daqueles que vivem nas grandes cidades da Amazônia. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, colocar as impressões digitais do povo nas políticas públicas do Brasil e dos países amazônicos. E eu queria me despedir nesse dia tão bonito com a frase de um herói brasileiro, um herói amazônico, o herói Chico Mendes. que disse assim, no começo, pensei que estivesse lutando para salvar as seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade. Sim, Chico Mendes, você tinha razão. Defender a Amazônia do garimpe ilegal, do desmatamento desenfreado, da grilagem de terra e de todos os ataques que sofre os seus povos e territórios pela conservação da diversidade, junto com indígenas, ribeirinhos, quirobolas e outras populações tradicionais, junto aos povos das cidades, é lutar por um mundo melhor, é defender a humanidade, é lutar pela pessoa humana. Então, viva o povo da floresta, viva os países amazônicos, viva o povo brasileiro, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, um bom debate e vamos, esses três dias, dar um exemplo de participação popular para o mundo. Valeu, Amazônia! Essa foi a participação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e da ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Marina Silva, na cerimônia de abertura dos Diálogos Amazônicos, evento que segue até amanhã em Belém, no Pará. A gente volta a qualquer momento com novas informações e você pode acompanhar os Diálogos Amazônicos na íntegra pelas redes sociais do Canal GOV. Continue com a gente e até mais!